Hora da química com Deus e cientista! Historicamente, pessoas negras foram coagidas a alisarem seus cabelos. Mas você sabe como quimicamente ocorre esse processo? O cabelo é uma proteína. O crespo é encaracolado porque tem mais pontes de disulfeto, que são essas ligações covalentes aqui. No cabelo liso, elas estão presentes em muito menor quantidade. Eu amo essas ligações que fazem o cabelo ser crespo, porque são as mesmas que mantêm ele mais resistente à degradação pelas condições ambientais. Elas são resistentes a ácidos, mas se degradam em soluções alcalinas. Foi aí que a ciência entendeu que podia alisar nosso cabelo com produtos. Ao adicionar uma solução alcalina, tipo a amônia, se você já alisou o cabelo, tava perto, sentiu aquele cheiro fortíssimo que ninguém merece, mas o mundo te abrigou a usar pra deixar o cabelo liso. Então, durante o alisamento, a solução quebra essa ligação aqui pra mudar a estrutura do cabelo, deixando ele alisado. Em seguida, a gente adiciona uma solução ácida, o famoso neutralizante, que vai fazer o cabelo mudar a estrutura. Mas e aí? Você sabe que horas são?